Fala aí galera de buenas, galera seguinte, muito bem vindos pra mais um vídeo aqui no canal Pessoal, dessa vez eu tô começando aqui com o chat aberto Pra mandar um salve aqui pro maninho com o nick de The Mafia Então ele me pediu um salve aqui, o menino tá todo emocionado Meu Deus do céu, mano Então o mano tá salvado aqui, ok? Bom, eu vou responder ele em texto aqui, né? Vai que ele não vê o vídeo, demora a ver o vídeo, a gente não sabe se ele tem frequência aqui Então só vamos responder aqui pra ele Ele, ó, emocionou Eita, tá todo emocionado E um salve aqui pra ele, né pessoal? Eu vou aproveitar o embalo pra responder aqui o Davidson também Mesma coisa, ó Eita, pediu um salve aqui no jogo, né galera? Então vamos mandar um salve aqui pra ele Caso ele não veja esse vídeo, né? Ou não veja esse vídeo tão cedo Ele já sabe que pelo menos eu li, né? Bom, eu vou fazer essas três ranqueadas aqui com vocês E se o vídeo ficar muito curto, eu jogo mais um pouquinho, beleza? Então vamos procurar a partidinha aqui Vamos jogar carro do passe mesmo E é isso Vamos ver se vai demorar a achar a partidinha Ô louco, aí, achou boa Bom, qual mapa a gente vai banir aqui? Ah, vou banir luzes, né galera? Luzezinha, não sou muito chegado no mapa E se o áudio tiver diferente, galera É porque o celular que eu uso de microfone, né? Geralmente o celular que eu uso Ele tá com problema de bateria, mano Então, tipo, ele tá descarregando com 95%, mano Negócio nada a ver, absurdo Então eu tô gravando com outro celular aqui Que eu peguei emprestado aqui em casa Vamos ver se o áudio vai ficar bom, né galera? Eita, nós somos mais bonitos Eita, Zoréu, bonitão Pessoal, não é um mapa que eu curto, tá ligado? E também já tô pegando pra jogar agora Então vai ter nubice pra caramba aqui, tá bom galera? Vamos tentar não bater o carro, né? Mas vai ser meio difícil, né? Porque eu tô meio... Tô meio zureta Mas vamos tentar ir bem, né galera? Aí, pelo menos a largada... Eita, bati com o cara aqui Calma, peraí Calma aí Ixi, Maria Nossa Não consegui nem juntar o resto do nitro aqui Mas de boa Vamos tentar juntar aqui na curva rápida Mas eu perdi velocidade, né galera? Aí, beleza Só não cair aqui Aí, boa, boa, boa Erramos, mas passamos, né galera? O importante é isso Eita, nós Calma, peraí Ah, eu puxei antes, galera E esse atalho aqui na frente, mano Nossa Ele é uma inhaca pra pegar ele Ó Eu acertei o atalho, mas eu errei a saída Perdi a extensão aqui, mas não dá nada É o que eu falo, galera Não liga pra vaidade, mano Joga pra ganhar só Só joga pra ganhar Se você tá na frente, mano Só se mantém Só se mantém Aí, boa Galera, tem que pegar só a... Oh, meu Deus Tem que pegar só a primeira faixa de aceleração ali na segunda volta Se você passar em cima da segunda volta Se você passar em cima da segunda volta, ele não para de soltar nitro na hora de você fazer a curva Aí você acaba soltando nitro desnecessário Você fica agarrado pra fazer Porque você não consegue bloquear o nitro de zona de aceleração Você só consegue bloquear o nitro que você faz no teu carro, né? Com o botão de nitro Então só passa no comecinho da faixa Calma aí Ai, caramba Só passa no comecinho da faixa ali na segunda volta e sai dela Tá bom? Aí você chega lá na curva Com a velocidade suficiente pra fazer ela encostadinha E vamos finalizar a corrida aqui num tempo não muito bom Mas ganhamos, né, pessoal? O importante é que a gente ganhou E é isso Vou torcer pro áudio da gravação ficar bom também, hein, galera? E deixa o like aí se você não deixou Tá bom? Ajuda aí Comenta também, né? Se possível Pode comentar qualquer coisa Sei lá, faz um comentário aí, beleza? Pra engajar o vídeo, pessoal Porque um vídeo bem assistido e com comentário Traz novas pessoas, né? Pra conhecer o canal e pra conhecer o jogo, né, galera? Bom, galera Qual mapa a gente vai banir? Ah, Desembarcador, né, pessoal? Porque, pelo amor de Deus, cara Eu acho Desembarcador um mapa bem chato E... é, boa, boa, boa Uns bans foram bons, galera Eita, caiu no mar e geu Eita Mano, tanto tempo que eu não jogo nesse mapa aqui Olha o meu tempo ali Meu Deus Que tempo feio, galera Eu não sei nem o traçado desse mapa, mano Sério mesmo Não tô nem fazendo o esforço, assim Não tô nem forçando, tá ligado? Eu não... Quer dizer, eu tenho noção do traçado Mas eu não consigo executar ele, galera Mas somos mais bonitos de novo Eita Zarel, bonitão Boniteza Mas o importante, galera É vencer a corrida Se vai fazer tempo foda ou não vai Aí vai depender do... Do pessoal com você, né, galera? Vai depender aí da sua sorte Mas... Vamos tentar ganhar Porque, pelo jeito aqui O único carro... Carro, tá? Carro Que consegue competir comigo É o Black Gold Em questão de carro E bora Só tô ligado que aqui é um estourinho Aí já junta CWW Boa Desviamos da galera Aí, boa, mano Agora é só manter o primeiro lugar É só não emocionar aqui Eita, falhou aqui Mas tudo bem Não tem problema, não Aí, juntamos o nitro Eu nem vou mandar CW Dar pro CW Sei lá Porque eu tô com medo de correr muito E eu sempre bato aqui, ó Aí, boa Eu nem sei CW CW Mas, enfim A gente tá indo embora O importante é esse, né, pessoal? Aqui eu sei que é WCWW Só que eu tô sem velocidade Pra alcançar... Oxi Meu Deus Calma, Zarel Calma, meu filho Aí eu emocionei Eu vou entregar a partida, velho Nossa Senhora Entreguei bonito ali, velho Os caras já encostou Olha lá Olha a galera na minha bota Boa Vou pegar um pouquinho de... Ah, não! Ah, entrei demais no laguinho, mano Meu Deus O que que eu tô fazendo, mano? Agora já era A galera tá tudo aqui comigo já, mano Ai, meu Deus Quase Quase que eu vou junto No erro do menino ali Aí, sem emocionar, Zarel Sem emocionar Aí, vai Tá errado, mas tá indo Vai, vai Vamos lá Vamos ganhar a corridinha Pelo menos Nossa Senhora Eu ia mandar W, C, W, W, W Mas Oxi Meu Deus Eu tô Eu tô bêbado, galera Só pode A galera do item Esqueceu a banana ali Eu escorreguei na banana Que não é possível, velho O que que foi que eu fiz ali? Nossa, mano Mas ganhamos O importante é esse Ganhamos GG Não vou nem passar tão perto da água ali, né, pessoal? E ganhamos Bom, o importante é esse, né, galera? O importante é levar o pódio em primeiro lugar Eita, galera E agora, hein? Vou tirar o marejeu Eu tô com trauma desse mapa aqui, mano É, eu vou tirar o marejeu Nossa, fomos tão mal no mapa ali Que isso é louco Aí, boa Galera, tirou uns mapinhas Aí, boa Caiu um mapinha tranquilo, né, galera? Um mapinha que dá pra gente Não vou dizer ganhar, né? Ganhar é muita pretensão minha dizer isso Mas que dá pra gente jogar Com menos erros Que é um mapa que eu tô mais acostumado, né? Agora o marejeu, pessoal Quanto tempo eu não caio no marejeu, galera? Eu nem lembrava mais dessa pista, galera Sério mesmo E olha que é o mais bonito Eita, Zoré, boniteza Bonitudo Eita, bora acelerar o carro, galera Vocês são muito... É, a maioria é muito... Muito sem adrenalina, galera Põe o motor pra cantar, mano Liberou o negócio aí Ninguém usa, mano Pisca a lanterna, acelera Eita, gosto de corrida Largada barulhenta Eita, largamos um pouco na frente aqui Fui tentar um deslizante com o mini boost ali E o que que aconteceu? Caca, né, Zoré? Mas tamo retomando aqui É só não se atrapalhar com o carinha aqui Boa Peguei trauma ali, mano No vídeo passado, o maninho ali Me segurou Perdi o traçado Eita, perdi de novo Calma aí Pera aí Perdi o... Eu nunca acerto os boost ali pra fazer extensão, mano Mas dá pra buscar, hein, pessoal Nossa senhora Pera aí, dá pra buscar Eu não me dou muito bem com a velocidade de recuperação Não tão jogando atrás Eu erro muito, galera Mas vamos buscar aqui Eita, passamos por cima, fi Ai, fi, sai, sai, sai Não vem cutucar meu carro, não Ah, não, errei Mas não vem me cutucar Nossa, eu vou entregar Não acredito, mano Calma aí Confia aí, galera Confia que eu vou passar a galera aqui E eu vou tomar a frente Ó, mandar logo um... Ah, escorregou Mas mandar um catapult ali Quer mandar um CWW aqui E os caras tão colados, hein, galera Meu Deus do céu, velho Os caras não tão querendo deixar fácil pra mim, não, pessoal Ó, violente bem leve aqui Só pra não arriscar tanto também Hum, quase game stand, hein Ai, ai, caramba, mano Tá correndo, hein, galera Meu Deus, galera Tá no pé mesmo Nossa, mano Se eu errar aqui Se eu perder qualquer coisinha aqui Eu entrego Aí, vamos tentar não errar agora O salto lá na frente Pra não... Pra não fazer igual ao vídeo passado Que a gente bateu Aí, boa Segurei, mas passei Boa, ganhamos Meu Deus, galera Eu me compliquei aqui Cê é louco, velho Mas o importante é que a gente ganhou, né, galera O importante é que quem confiou Não se decepcionou, hein Valeu por quem confiou aí E sim, bora pra próxima, né, pessoal Que o vídeo tá curtinho Vamos correr mais um pouquinho aqui Agora o negócio ficou sério Carmo na cidade de onze Vixe, Maria Vamos sofrer, hein, galera Vamos tentar largar lisinho aqui Pra gente sair como, hein, pessoal Sai daquele jeito que vocês conhecem Sai embrasado Sai que nem um doido E dessa vez a gente não é o mais bonito Eita, o Mani me reconheceu aqui Eita, quase que o teclado não abre, hein Calma aí Vamos tentar conversar com ele aqui Eita, não deu Mas vamos Bora Eita, vamos tentar Nossa Eita, meu Deus do céu Calma 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 Dá pra passar Tá no começo Vamos tentar Eu não vou nem encostar nessas curvas, galera Porque se eu tomar um contato Na traseira do carro Eu vou ficar na parede Então eu vou fazer aberto Junto com essa rapaziada E tentar ganhar deles na curva rápida Aí, boa 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 Agora é só chegar no atalho em paz Se passar do atalho É GG Boa, galera Agora já era Agora ninguém pega Agora ninguém pega Ninguém pega mais os aurel Só se os aurel bater, né Os aurel tá meio Não dá pra confiar em mim, não, galera Hoje eu tô meio ruim Eita Escorregamos Os carros aqui, galera Eita Afastamos Esse carro aqui Ele é meio sabonete Pra fazer três dedos, galera Perdi até a extensão aqui Mas não dá nada E tamo ganhando distância Aqui da galera, hein Eita Eu vou esperar, galera Eu não vou Não vou dar dominador, não, galera Eu vou esperar Eu vou esperar o manil Que ficou em segundo aqui Que me reconheceu, né, galera Então vamos Vamos Colaborar aí Pra ele ganhar um pontinho a mais Na ranqueada, né, pessoal Porque passando a linha de chegada Você ganha mais um pontinho, né, mano Mesmo que você não chegue Até o final da partida Mas se você ficar em segundo Terceiro Você ganha ponto Mas se você cruzar a linha de chegada Você ganha um ponto a mais Eita Segurei ali, hein Nossa Segurei aqui também Mas não dá nada Tamo ganhando Tentar não escorregar aqui, ó Eita Puxei adiantado Mas tamo ganhando Não perdemos o nitro Isso que importa O problema é perder o nitro Aí, boa Agora é só zerar a corrida Mas eu vou esperar, né, pessoal Vou deixar ele passar em primeiro aqui Pra ele ganhar mais pontos da ranqueada Porque a gente não liga, né Vamos dar uma olhada aqui Eu não ligo pra ranqueada, tá, pessoal Então quem cai comigo numa ranqueada E falar comigo Zoré, não sei o que Se eu tiver na frente E você tiver vindo em segundo, terceiro A chance de eu deixar você passar É gigantesca, tá, pessoal Porque se a pessoa me conhece Eu abro mão de ganhar Ah lá, humilde Que nada, mano Humilde nada Que é isso, pô Tá em casa Tamo junto Da nada, pessoal Então caiu comigo Me reconheceu na ranqueada, pessoal Só falar comigo Eu já paro o carro Se eu ver que você consegue chegar, beleza Agora se você tiver em último Lá atrás Aí não dá, né Aí não tem como o que fazer Mas se você tiver entre o top 3 Eu seguro pra você Beleza, mano Então bora pra próxima partida Ah, eu vou tirar Los Angeles Porque, mano Eu não sei fazer a extensão Da Los Angeles, não Pessoal Também não vou muito Com a cara da Los Angeles, não Não é um mapa difícil Mas eu não vou com a cara Eita Caiu no portão Eita Eita, agora Não vou comemorar Mas se eu sair na frente Meu amigo Se nada me acontecer Se eu não errar de goiaba Rapaz Mas é capaz de eu me emocionar Aqui, hein, pessoal Eita Eu vou me emocionar Eu vou bater o carro Tô sentindo Eu tô sentindo Que eu vou bater o carro O carro vai capotar Eita, galera Não conheço ninguém Na partida aqui Mas Tomar aquele cuidado, né Pessoal Não dá pra ficar Subestimando adversários Pessoal Não pode fazer isso, galera E bora Eita Começou Eita Tô ficando segurado Fiquei segurado aqui Prejudicou Mas não dá nada, ó Eita Não puxou o avançado Meu Deus Eita Azorão tá no platina Tá emocionado, filho Eita Calma aí, filho Calma Aí, boa Aí, boa Se eu sair daqui liso É boa Saímos liso Agora já era Eita Que agora já era Eita Azorapelão Ai, quase Eita Que o carro perde Velou, hein Meu Deus Opa Acertamos Não foi do jeito que eu quis Mas acertamos Agora já era, galera Cadê o pessoal? O pessoal já não tá mais No minimapa Tamo ganhando aqui Com larga vantagem Em cima da galera Ah, essa parte É sempre tensa, galera Não importa o quão bom Você seja nesse mapa O final sempre é tenso Eita Puxei antes Mas passamos Eita Azorapelão Vai dar o famoso Ou não vai dar o famoso Hein, galera Eita O famoso 3 curva Eita Errei ali Fica falando Mas tamo Tamo muito na frente, pessoal Nossa Chega certo É um pouco injusto, mano Mas também Eu não tenho culpa Galera Se eu sei jogar o mapa Eu não tenho culpa Né, mano Eu tô fazendo Eita Calma aí Fui inventar De puxar um violento aqui Mas Eu não tenho culpa De saber Eita Calma Pera aí Vamos concentrar Vamos estender no CW Porque nós é mito Se liga, ó Eita Azorapelão Estendedor de CW Vai mexendo com o Zoréu Meu querido Vai mexendo com o Zoréu Eu não tenho Eu vou até esperar a galera aqui, mano Eu vou esperar a galera Pra não dar dominador neles Porque chega até a ser um pouco injusto Assim Mas é claro, né Eu sei jogar o mapa Eu não tenho culpa, né, mano Mas eu vou esperar aqui Vou deixar passar o primeiro e o segundo E eu chego em terceiro atrás Vai Passa primeiro Vai Passa Vai, passa mais um, hein, mano Aí, boa A galera não queria passar, não, hein, mano Galera veio freando Mas não dá nada De boa Todo mundo ganha ponto Aí, todo mundo chegou Ó, menos um ali Ó lá O maninho Eita Será que ele me conhece? Será que ele me conhece, mano? Não sei, hein, mano Será que o que ele vai falar aqui? Falar aqui com ele Aí, ó Jogou bem, mano Jogou bem Não precisa se preocupar, não Aí, eu deixei, mano Mas jogou bem, mano Foca no Foca no que você jogou, mano Não fica se preocupando Se eu deixei Se eu não deixei, mano Só joga, beleza? Olha, ó Pudia até interferido No recorde ali Da Lady Entendeu? Se eu desse um dominador Eu não ia bater recorde, mano Então, não me custou nada, né, galera Deixa um like pra rapaziada aqui E bora mais uma Ah, qual que eu vou banir? Ah, rodovia, né, meu filho Todo mundo vai banir esse mapa Eu tenho certeza, mano Eu podia deixar batido E banir outro Podia banir, sei lá Belas Colinas Mas, mano Não tem como não banir, cara Eita Repetir o mapinha aqui Mas o mapinha é bom, hein, galera Olha, o The Rick Eu conheço ele Não é o Rick da The Mafia, né Porque o Rick da The Mafia Joga comigo, né Tá no meu grupo Mas, enfim, mano É um fã do Rick aí Caímos com ele Ele sabe jogar E... Vamos ver se Se vai ter muita disputa Aqui nessa partida, hein, galera Porque na primeira que teve Deu disputa, hein, galera Se eu errasse ali O pessoal, ó Chablau, chabléu Agora vamos tentar acertar As extensõezinhas do mapa aqui Vamos tentar não fazer cagada Vamos tentar disparar na frente Desde a largada, né, pessoal Vamos tentar... Agora eu não vou fazer O mini boost de largada Aqui, que responder Ai, não deu tempo Partiu Aí Saímos liso, hein Aí, boa Nossa, só esse raposo aqui Que vai me segurar um pouco Mas vamos tentar ser mais rápido Eita, a galera tá colando, mano Aí, boa Ninguém segurou Agora é só Aí, boa Agora é só manter, hein, Zorel Ai, eu nunca consegui estender ali Eu não sei onde que tem que passar Pra ganhar o mini boost de voo ali, mano Ganhar o extra ali, pra estender Mas enfim Já pegamos uma distância aqui Mais ou menos Eita, acho que eu venho em extensão, hein, mano É, e falei, velho Quando o carro escorrega ali no 3D Esse carro aqui é complicado, galera Mas ainda errando aqui Tamo na frente Só manter Só manter Sem vaidade, Zorel Catapulte aqui, ó Eita Essa aqui não é uma bala Aí, boa É só manter É só não entregar O carinha que vem atrás Tá como? Tá bravo, mano Ó, o carinha não tá por muito longe, não, galera O cara tá o quê? Um segundo e meio de mim Se eu Se eu piscar aqui, velho Ele passa Perdi a extensão Mas beleza Deu de boa Conseguimos alcançar a curva Aí, acertei uma extensão aqui Aí, agora a gente vai acertar a extensão O carro não rabiou Boa Boa Aí, boa, mano Eita, Zorel Pelão Vamos ganhar Eita, vamos ganhar Não, eu vou esperar, galera Eu vou forçar uma batida aqui Vou pisar no freio Pra eles não perceberem Aqui, ó Bati Eita, bati Eita, perdi a posição Eita, me atrapalhei todo Meu Deus do céu O que que eu fiz Entregar paçoca Eita, Zorel Entregador de paçoca Eita, Zorel Enfim, pessoal Espero que vocês tenham curtido o vídeo Gameplay bem aleatório aí pra vocês, tá certo? Não tem muito o que ficar trazendo por enquanto aqui do jogo O jogo atualizou pra 2.0 recentemente, né? Então vai demorar um pouquinho Pra trazer mais modos, mais coisa Vamos ter só um pouquinho mais de paciência, né, galera Eu sei que demorou Devia estar aqui faz tempo Blá, 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 blá Cobrei bastante Mas agora vamos só dar uma esperada Que eles estão pra soltar conteúdo, tá bom? Então por enquanto é só gameplay aleatória mesmo Até chegar coisa bacaninha Pra gente poder estar testando e mostrando Beleza, meus queridos? Se você ficou até aqui Comenta chinelo Que eu vou saber Beleza? Então eu vou ficando por aqui Eu vejo vocês no próximo vídeo Tamo junto, é nóis E fui!